Vento Rondania Vento Rondania Me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavocar nos seus distatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento Rondania Me leve sem destino Quero juntar-me a você Me carregar balões pro mar Quero enrolar as pipas nos rios Mandar-me os beijos pelo ar Vento Rondania Me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Me leve pra qualquer canto do mundo Me leve pra qualquer canto do mundo Vento Rondania Vento Rondania Me leve para as portas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento Rondania Me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Uh, me deixe cavocar nos seus distatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento Rondania Vento Rondania Me leve sem destino Uh, quero mover as pás dos moinhos E abrandar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar meus beijos pelo ar Vento Rondania Me leve pra qualquer canto do mundo Me leve pra qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Ásia, Europa, América